Selminho, esse é o nosso treino, dois treinadores, grandes amigos Aqui ó, 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 o Guariz vinha atrapalhar, mas não tem problema não, a gente continua Olha aqui ó, futebol das quintas é isso ó, amizade É isso aí O Selminho morreu de frio e o nosso amigo Guilhem, treinador do azul, cedeu a camisa pro Anselmo É isso daí Cadê teu copinho, cadê o copinho, quero pôr você com o copo Tá, mas aí, você pensa que você vai, aí, isso é confraternização Amigos, para sempre, beijinho, beijinho Vamos lá, beijinho, é nóis, voltamos já